Muitas pessoas do pós-Covid apresentam queda de cabelo, e é uma queda de cabelo que assusta bastante, porque ela é além do normal. E o curioso é que a queda de cabelo pós-Covid, agora nós temos observado bastante, porque já temos aí mais de um ano e meio de pandemia, ela é diferente das outras quedas de cabelo que nós estamos habituadas a ver no dia a dia do consultório dermatológico. Uma curiosidade é que muitas pacientes que perdem cabelo depois de uma infecção de Covid, se queixam de dor no couro cabeludo. Então não é só que o cabelo cai, é que o couro cabeludo fica mais sensível e chega a ficar doloroso. Uma outra observação é que a queda de cabelo pós-Covid é mais prolongada e mesmo que os exames estejam bem, ela demora meses a se recuperar. Mas o importante é que você vem conversar com seu dermatologista. Sempre tem algo que pode ser feito para minimizar, para reduzir e para estimular o crescimento de novos fios. Então é importante que você se consulte, traga seus exames, se não tiver exames recentes, diversos exames serão feitos e comece o tratamento o quanto antes, porque tem solução sim, felizmente tem solução. E aí 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 E aí